Olá, seja bem-vindo a Em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante, mudanças climáticas e a Covid-19. E para isso temos a honra de receber uma amiga muito querida, especialista no tema, a professora Joselene Ferrer, que já já vai se apresentar aí para vocês. Bom, eu queria antes de mais nada pedir a você que está por aqui para se inscrever no canal, ativar as notificações, para também acompanhar o EDCC nas redes sociais, tem aqui embaixo no box de descrição todas as minhas redes, as do Lucas, as do canal e lá no fim do vídeo também aparece de novo as nossas redes sociais. Se você ainda não conhece o nosso programa de apadrinhamento, se você quer apoiar o EDCC, temos aí duas opções, do Catarse e também do PicPay, está aqui também no box de descrição, fique muito à vontade e nos ajude a seguir com esse projeto. Bom, agora, sem mais delongas, eu vou, claro, pedir para que a nossa convidada de hoje, a professora Joselene Ferrer, se apresente, que ela conte um pouquinho para vocês qual é a história dela com esse tema das mudanças climáticas e como isso nos afeta a todos diante da crise da Covid. Então, professora, muito bem-vinda, seja sempre aqui acolhida no Indupla com Consulta. Muito grata, um convite muito simpático. Bom, sou Joselene Ferrer, minha formação original é Ciências Sociais, tenho trabalhado na área de meio ambiente faz um bom tempo, passei toda a minha vida profissional nessa agenda, primeiro trabalhando dentro do corpo técnico da CETESB e como professora da Fundação Armando Álvares Penteado nas faculdades de Economia RI. Isso tem sido parte da minha vida, assim, já tem uns 15 anos que eu integro o quadro aí da FAAP, muito satisfatório. E nessa agenda, eu tive bastante próxima da todo o processo de negociação internacional, porque eu tive nas conferências das partes, das COPS, né, que se chama, até a formulação do Acordo de Paris e tive a oportunidade de ser observadora em muitas dessas reuniões e trabalhar dentro do Brasil também com isso. Então, estamos aí, está na minha praia. Maravilha, professora. É legal saber, né, que a gente tem alguém aqui que vai conciliar tanto esse conhecimento que vem de uma legitimidade acadêmica, de estudo, né, de pesquisa e de docência nesse sentido, e também da prática, né, alguém que vê o outro lado do balcão que está ali de perto acompanhando esse movimento ambiental todo. Eu queria começar a nossa conversa, professora, justamente traçando um panorama, de repente, para quem não acompanha de perto o tema, sobre qual é a relação, né, que a princípio existe entre a questão das mudanças climáticas e da crise do Covid-19. Quando a gente olha, assim, rapidamente, né, à primeira vista, parece que são coisas totalmente diferentes, né, uma é da pauta ambiental, outra é da pauta da saúde, mas é possível estabelecer algum tipo de conexão entre essas duas temáticas? Olha, muitos paralelos a gente pode fazer, em especial, vamos dizer assim, a Covid-19, ela traz uma experiência até bastante dramática, uma experiência impactante, de que é você lidar com a percepção de risco. Então, você, em um prazo muito curto, os governos, a mídia, a Organização Mundial de Saúde, as entidades das Nações Unidas, os governos, seja nacional, federal, municipal, tiveram que construir, junto com a população, uma percepção do risco da situação e uma série de protocolos de ação. Então, isso teve que acontecer extremamente rápido, né, então, essa, nós vamos passar muitos anos digerindo como é que se deu esse processo, entendendo como isso repercutiu em cada país, em cada, né, tem as idiosincrasias nacionais e nós vamos passar muito tempo lidando com isso. Agora, se a gente fizer um paralelo com a sociedade europeia, eles vêm convivendo com essa ideia, com essa percepção de risco, seja na época de Chernóbil, lá na explosão nuclear, nos anos 80, aquilo foi muito agressivo, e nas levas sucessivas de atentados que a Europa vem sofrendo, a participação deles nas guerras lá no Iraque, o apoio ao esforço de guerra americano, e existe até uma linha dentro das ciências sociais com autores que elaboram essa ideia da sociedade de risco, né, então, tem o Beck, vários autores que trazem essa ideia importante, inclusive o principal livro aí do Papa, do tema, que é o Beck, foi publicado nas vésperas da explosão lá em Chernóbil. Então, assim, vamos fazer o paralelo com mudanças climáticas, a gente sabe que o tema é candente, o tema é importante, eu estou nessa agenda há mais de 20 anos, trabalhando com ela, então, há 20 anos atrás, a gente apresentava em aula, palestras, cenários do que seria o mundo em 20 anos, e é muito, assim, impactante eu observar que os 20 anos se passaram, e aquelas minhas aulas de 20 anos atrás, mostrando o que a ciência dizia do que vinha a acontecer em 20 anos, elas se mostraram muito superadas, a realidade superou em muito os cenários que a gente mostrava 20 anos atrás, então, assim, o conhecimento científico, ele antecipa, na medida do que é possível, né, os cenários, e a gente sabe que nós estamos lidando com um enfrentamento de uma agenda mundial, global, em que vai trazer para nós temas muito sérios, como lidar com episódios ligados à dinâmica hídrica, né, chuvas cheias, secas, isso tudo acontece dentro da normalidade meteorológica, né, mas são eventos cotidianos, agora, a ciência do clima mostra que o aquecimento do planeta, a maior presença de gases de efeito estufa, vai causar um acirramento desses fenômenos, né, que incluem invernos mais rigorosos, para surpresa dos leigos, então, num planeta cada vez mais quente, a gente corre o risco de, faz parte do cenário, dos modelos matemáticos, invernos com nevascas fortes no hemisfério norte, invernos muito intensos, né, dorme com barulho desse, a gente que é leigo, então, assim, aí fica a questão, nós não estamos sendo muito competentes, os cientistas, as pessoas que trabalham nessa agenda, em criar para a população essa percepção de risco, então, assim, é uma pergunta que fica para a gente, assim, como é que vai ser, depois do coronavírus, depois de tudo que está acontecendo com as sociedades, se isso vai criar um campo de sensibilização maior, em termos de lidar com isso, né, dessa, inclusive da gente, nós, os agentes públicos, universidades, cientistas, se a gente vai conseguir ser mais eficiente em transmitir essa percepção, e de que a ação individual é, sim, importante, é um outro paralelo com a Covid-19, a ação individual é fundamental para conter essa situação que é avassaladora, né, do contágio. Então, aí, dá para tecer outros paralelos, mas... Sem dúvida, essa fala da senhora me lembra algumas coisas, né, Primeiro, eu tive a oportunidade de ler alguns materiais que foram produzidos por médicos, infectologistas, epidemiologistas, agora, dos últimos anos, e vários deles se incomodam com essa ideia de que fomos surpreendidos pelo coronavírus, né, vários desses especialistas dizem, olha, nós já sinalizávamos há muito tempo a possibilidade de uma pandemia, a realidade é que nós simplesmente fomos ignorados, Então, de repente, houve, né, por parte da sociedade como um todo, essa percepção de que fomos atravessados por uma verdadeira novidade, quando muita gente especializada no tema já talvez sinalizasse isso. É um pouco o momento que os especialistas, né, em questões climáticas estão agora, né, eles já há muito tempo tentam transmitir essa ideia do senso de urgência, talvez sem muito êxito, por conta da própria falta de sensibilidade das pessoas em relação a como isso afeta a sua própria vida, né, as pessoas, elas talvez só se dêem conta quando, de fato, a vida é atravessada de maneira abrupta, que foi o que aconteceu na Covid-19. E também me faz lembrar uma outra coisa, que é um debate muito intenso que se tem feito, sobretudo na mídia, né, em relação a esses formadores de opinião, sobre de que maneira nós, enquanto sociedade, poderíamos criar mecanismos para acessibilizar esse conhecimento também, e para tornar esse conhecimento mais tangível, porque a própria imprensa no Brasil, por exemplo, especializada em ciência, ela não só não é muito numerosa, como ela nunca teve tanto destaque nos veículos de comunicação, né, nós temos outras áreas que costumam ser entendidas como áreas prioritárias, então é comum que a gente acompanha o noticiário e conheça os comentaristas de economia, de política, de relações internacionais, mas muitas vezes a gente está totalmente afastado da agenda, da pauta científica, e muitas vezes a própria linguagem que se utiliza não é muito sedutora, as pessoas não entendem do que se trata, né, então tem um exercício didático aí também, que eu acho que é um desafio para o futuro. Eu queria aproveitar essa minha filosofia total aqui em cima de todas essas reflexões que a senhora trouxe, para perguntar qual é o futuro que a senhora enxerga para essa agenda da mudança climática pós-crise, porque de um lado vem essa esperança de que talvez nós nos tornemos mais sensíveis a temas como esse, por outro lado, a agenda do Covid, ela suscita certos nacionalismos, certos populismos, certos movimentos de fechamento, que de alguma forma ou de outra vem na contramão do esforço, né, multilateral que envolve a questão climática, a gente sabe que não dá para resolver sozinho esse problema. Então, como é que a senhora vê? A senhora acha que o mundo que vem pela frente, ele é um mundo que vai ajudar a propagar essa mensagem com mais eficiência, vai ter um fortalecimento desses esforços dessa agenda, ou a gente agora vai ficar cada vez mais isolado e isso vai gerar muito mais tensão, assim, em qual dos grupos a senhora se encaixaria? Interessante a sua fala e sabe que eu tenho, assim, eu carrego comigo uma percepção antiga de que a gente vive numa época muito interessante da história, desse fenômeno que é o ser humano no planeta, realmente a gente vive numa época muito interessante. Olha, a gente tem sinais antagônicos, né, nós temos que lidar com o contraditório, porque a gente tem essas crises, a percepção de urgência que precisa ser construída, mas tem muita coisa interessante acontecendo. Então, por exemplo, dá um exemplo. As capitais europeias estão caminhando para banir poluição do ar. Em poucos anos, isso ainda é um problema para Paris, para Roma, ainda é um problema incrível, mas eles estão eletrificando, é a solução que eles acharam lá, eletrificando a frota de veículos. Em poucos anos, poluição do ar nessas grandes capitais vai ser algo do século XX. Estão banindo. Isso está acontecendo na China também, apesar de a gente ter pouca informação circulando no Brasil, mas o processo de entrada de carro elétrico lá é gigante. Então, a gente tem muitos cenários mostrando um crescimento bastante acelerado, não tanto quanto deveria, das energias renováveis. Então, essa crise do coronavírus expõe essas fragilidades. Nos Estados Unidos teve um momento ali que eles não conseguiam dar vazão para o petróleo estocado, o barril chegou a custar como um Big Mac. Então, quer dizer, são cenários inimagináveis há poucos anos atrás. Então, eu penso que tem muita coisa pela frente, essa nova geração que está chegando tem outros valores, muitas coisas precisam ser ressignificadas, inclusive o valor e o espaço que nós, aqui no Brasil, damos para a ciência. Então, é visível que o conhecimento científico, a academia, a gente precisa ressignificar esses atores. E aproveitando o tempo que acho que já está esgotando, adorei uma fala de uma pesquisadora espanhola que foram pedir para ela vacina. Na mídia social ela falou, ah, vocês querem que eu produza vacina? Pede para o jogador de futebol lá, citou alguns nomes dos astros lá que ganham milhões de euros, porque o meu salário é bem baixo. Achei fantástico isso, sabe? Como é que a nossa sociedade põe valores nas coisas. Nós não sabemos o que é significado. Sem dúvida, professora. Eu queria agradecer muito a participação da senhora aqui no nosso canal, no Indupla com Consulta. Acho que esse é um paralelo importante e essa conscientização começa agora. Então, estamos dando a nossa singela contribuição, né? Tentando esclarecer um pouco mais esse tema de maneira democrática aqui pelo YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que a senhora volte mais vezes. Se você que está assistindo quer que a Josi volte para falar de outros temas da agenda ambiental, usa a hashtag aqui EDCC Responde e vai ser um prazer chamar ela para ter novos assuntos aqui relacionados a essa pauta. Muitíssimo obrigada, viu, Josi? Muito bom, querida. Satisfação. Grata do convite. Maravilha. E você que está por aí, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais. Lembre-se que se você quiser apoiar, já que estamos falando sobre isso, o conhecimento científico aqui via EDCC, temos a opção do Catarse e do PicPay, estão para você de inscritos aí embaixo no box de informações. Não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo que se interessa pelo tema de meio ambiente e para todo mundo que não está dando a devida importância a esse tema da mudança climática e ao próprio tema do Covid. Vamos ajudar aqui a disseminar informações de qualidade, combater as fake news. Josi, muito obrigada. Um beijão para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho